Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, Márcio Menor Samaraz aqui do canal Notícia Brasil de Urgente, é o seguinte, vamos falar sobre Cláudio Castro, esse barbudinho aí ó, esse aqui ó, tá, governador do Rio de Janeiro, tá gente, então gente, o Ministério Público Eleitoral se manifesta a favor da cassação de Cláudio Castro, né, e do presidente da Legio, deve ser isso aí, né, Vamos saber agora da matéria aqui, meus amigos O vice-procurador-geral aí do Eleitoral, né, Alexandre Espinosa, enviou ontem ao TSR em Brasília uma dura manifestação pela cassação aí da chapa, né, de Cláudio Castro, né, ao governador do Rio de Janeiro, né, eleito, eleita, né, na primeira turma aí das eleições de 2022, documento O documento também orienta, né, que o tribunal encerre o mandato de Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e da Legio, além de tornar ineligível, né, ele e o governador por oito anos aí, tá, vem bucha aí pra esses camaradas, hein, gente, Cláudio Castro, né, em maio a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro analisou essas mesmas provas, né, referentes, só não, Não só ao CEPARG, ao Centro Estadual, né, de Estatística, Pesquisa, né, e Pesquisa e Informação de Servidores Públicos, né, de Rio do Rio, mas também a UERJ, tá, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, na ocasião, Castro e seu grupo político foram Palpados, né, palpados, né, da punição, graças a um placar de quatro votos a três pela manutenção do mandato de Cláudio Castro na época, né, gente Então tá aí pra vocês, se a acolhida, né, a manifestação, né, derrubaria a cúpula fluminense, além do Castro, né, filiado ao PL, parte da linha sucessória dele Ele ficaria sem mandato, incluindo o vice-tiago Pompolia do MDB e Bacelar do União Brasil do Rio de Janeiro, né, estão, então, seria comandado aí pelo chefe do Judiciário Estadual E hoje, o desembargador Ricardo Cardoso Essa turma tá tendo problema agora, hein, gente, Cláudio Castro O santo, né, procurador, né, né, vice-procurador-geral da República, Alexandre Espinosa Tá no pé do Cláudio Castro aí, meus amigos, vamos ver o que vai dar, né Né, futuramente aí nós vamos Vai ser caçado, hein, acredito Né Vice-procurador-geral da Eleitoral, Alexandre Espinosa, né, TSE de Brasília Tadana, Tadana, Claudio Castro, Rio de Janeiro E Rodrigo Bacelar Que é o, né, presidente da Assembleia Legislativa aí Pode ser caçado a qualquer momento E vai perder aí dois anos de mandato aí se brincar, hein, se for caçado Tchau, obrigado, só queria mostrar esse vídeo pra vocês, gente Espalha esse vídeo aí, comente, aperte o coraçãozinho, né Se você comentar e espalhar o vídeo, já cresce o nosso canal aí Tchau, obrigado, e na rede vizinha lá, na vermelhinha Aperte o sininho, comente lá também, tá Tchau, obrigado